Música Olá amigo e amiga, você que acompanha o nosso programa Alquimia aqui pela TV Harmonia. Mais uma vez estamos juntos aqui hoje para conversar sobre um tema que é extremamente atual, extremamente está tocando as pessoas, está acontecendo na sociedade e é uma oportunidade de nós podermos explorar e conversar um pouco sobre essas questões. Vamos analisar a questão do terrorismo e a relação com psicopatias e todos os desdobramentos desse tema dentro do nosso programa aqui hoje, Alquimia. Para conversar sobre esse tema nós temos aqui o nosso amigo Adenauer. Olá Adenauer. Olá Ramiro, para mim é um prazer estar aqui falando sobre esses temas, buscando sempre uma ótica espiritual. Mas antes de você abordar o tema, eu quero lembrar que essa questão do terrorismo parecia algo distante de nós brasileiros. não que eu esteja me referindo a episódios recentes da prisão daquela célula terrorista aqui, não. Eu quero dizer que quando a ideia do terrorismo surgiu no mundo, se limitava àquela briga lá entre israelenses, árabes e israelenses, entre palestinos e israelenses, era algo muito remoto e restrito ao Oriente. E com o tempo, 50 anos para cá, 60 anos para cá, isso foi se disseminando no mundo. Saiu do Oriente Médio, foi para a Europa, Irlanda, Itália, Espanha, Estados Unidos, naquelas Olimpíadas. Então, a coisa se disseminou no mundo. Não é mais uma questão localizada, não é uma questão mais religiosa, passou a ser um instrumento de luta política. É porque essa seria justamente a minha primeira pergunta a você. Me parece que o terrorismo é um fenômeno recente na história da humanidade. Esse tipo de atitude como móvel para conquistas políticas, ideológicas e religiosas é um fenômeno recente. Dessa forma como é, é recente. Digamos que isso talvez tenha no máximo 100 anos. É algo recente na história da humanidade. Considerando a trajetória como um todo. A história da humanidade é recente. Você acredita que esses atos, no seu ponto de vista, vamos pensar o seguinte. Qual é o ponto entre o móvel do indivíduo para cometer um ato desse, ou seja, o desequilíbrio do indivíduo para cometer um ato desse, e o móvel do coletivo, ou seja, ele fazer parte de um movimento, de um processo que o copta, ou ele se deixa coptar, que também é um debate aqui, para promover esses atos. Onde é que está o desequilíbrio do indivíduo e onde é que está o desequilíbrio do organismo coletivo? Nós nunca podemos retirar a responsabilidade individual. Todo ato humano tem que ser responsabilizado uma pessoa. Então, os atos que você comete, seja por influência cultural, seja por influência religiosa, seja por influência de grupo, eles têm que ser tomados primeiro individualmente. Então, a responsabilidade de uma ação terrorista é do indivíduo, por mais que ele tenha sido cooptado ou influenciado por um grupo ou por uma religião. Então, é individual. Mas é preciso a gente entender que o ato terrorista, ele não é um ato patológico, no sentido literal do termo, que se possa classificar como uma doença. Sim. É um ato voluntário, é uma intenção deliberada, é uma falha de caráter, não é uma doença psíquica, não é uma doença mental. É porque a gente sabe que alguns desses indivíduos, não todos, muitos deles, eles são levados para ambientes, para grupos, alguns em idade jovem, e é promovido nele todo um treinamento, uma abordagem psíquica, de tal maneira a meio que retirar ele de um estado, digamos assim, normal, e colocá-lo imerso nessa automissão que eles se colocam. Aquela famosa lavagem cerebral que se fala muito nesse tipo de método. Nesse sentido, você acha que quando a coisa acontece dessa forma, essa lavagem, esse processo metódico, de tirar o indivíduo de um estado e colocá-lo em outro estado mental, se provocou ali uma patologia no indivíduo? Não, não, não. Absolutamente. Volto a insistir que a responsabilidade é individual. Há pessoas que reencarnam com a intenção de matar. Planejam isso antecipadamente. Antes da reencarnação. Antes da reencarnação. Reencarnam com a intenção deliberada de matar, de assassinar, de prejudicar determinada pessoa, ou determinado grupo de pessoas, ou determinada ideologia. Não pensemos que a reencarnação é um processo que simplesmente o indivíduo intenciona o bem. Tem indivíduos que reencarnam com a decisão firme de atingir determinada pessoa. Isso não significa dizer que vão alcançar, que vão conseguir. Então, quando um grupo co-opta alguém, faz uma lavagem cerebral num jovem, aquele indivíduo que é jovem, 15, 16, ou seja, até criança, 20 anos, ele já traz em si o caráter inferior, já traz em si a predisposição para aquele ato criminoso, para aquele ato perverso e inconsequente. Então, sempre estará no indivíduo a responsabilidade. Muito mais do que matar o outro, tem a questão de matar a si mesmo. Porque os homens bombas, são suicidas, e muitos sabem que vão entrar nessas missões e dificilmente saíram vivos, fisicamente falando. Então, tem essa questão também do processo do suicídio envolvido nessa questão. Sim. Agora, é um suicídio diferente. É um suicídio diferente. Diferente do suicídio dos kamikazes japoneses. É diferente. Sim. Porque aquele era nacionalista. Ou mesmo dos samurais. Ou dos samurais, que era uma questão de honra. É. Ou o suicídio de alguém que está em depressão, ou tem uma psicose, entra em surto e se mata. São diferentes objetivos, diferentes motivos e diferentes situações pós a desencarnação. O suicídio não é o mesmo. Vai depender muito da motivação, do estado de espírito, da elevação, da disposição da pessoa, da forma. Então, é uma problemática complexa. Nós não vamos ter os suicídios todos num lugar só. Isto era assim há tempos atrás. Porque não se tinha essa discriminação. Vigorava uma ideia e essa ideia era assimilada com quem se suicida. Todos vão para o inferno. Ou todos estarão numa mesma situação. Não, isso se modificou porque a sociedade se modifica, evolui. E no mundo espiritual as formas também se evoluem, evolui. Talvez comece lá e tenha reflexos aqui. Então, esse suicídio do homem bomba, ou do terrorista que sabe que vai para a morte, é diferente. Em geral, eles têm uma filosofia autodestrutiva. Sim. De menos valia a vida. Aí, tanto faz, se é a dele, se é do outro. Não importa. De menos valia a vida. A vida. Ele é extremamente materialista. Extremamente materialista. Mas, mesmo isso, não podemos considerar como uma psicopatia. Não é uma psicopatia. Não é. É uma questão de comportamento, de propósito do espírito. Do ser. De caráter. De caráter. Não é de doença. Não é um transtorno. Eu vou levar ele num médico, num psiquiatra, num terapeuta, para trabalhar isso aí. Quer dizer, você poderia trabalhar assim, se ele buscasse, que isso incomodasse a ele, e ele fosse buscar trabalhar esse comportamento. Veja a diferença da psicopatia para um ato terrorista. Recentemente, uma garota saiu com seu namorado, e foram namorar, e ela levou uma faca, com intenção deliberada de matar. Não havia discussão, não havia nada, eles estavam bem. E ela disse que ela acordou com o desejo de matar uma pessoa. Ela acordou com o desejo de matar uma pessoa. Matou ele na cama, com facadas. E quando terminou, ela disse, eu ainda continuo com o desejo de matar mais alguém. Então, isto é psicopatia, isto é uma doença. Porque não havia motivo, porque não havia remorso, porque não havia ideologia. Então, quando você coloca o terrorista, você quer dizer que há um elemento causal ali, uma motivação. Motivação consciente, explícita, clara para ele e para com quem ele vive. Só que ele tem, digamos assim, do ponto de vista, comparando ele com o psicopata, o que eles têm em comum é que ambos não têm valor à vida, não dão valor à vida. Não tem valor à vida. Mas isso também não nos pode dizer que é um traço da psicopatia, não dá valor à vida. Também não é. Qual seria o traço? Até bom para... Não, é a sintomática, a doença. É. A sintomática. Não existe. Você pode encontrar critérios que eu já vi em revistas especializadas, dizendo que o psicopata é alguém que não tem remorso. Bom, você vai encontrar pessoas que maltratam animais e não têm remorso, não são psicopatas. É um traço de comportamento e que pode ser modificado. A psicopatia, ela explode, ela acontece. É como um vulcão. Como um vulcão. Ela é uma questão exclusivamente espiritual. É uma doença cuja resposta, cujo entendimento, só pode ser por uma questão espiritual. Uma resposta a uma explosão interna que abruptamente rompe na consciência e o indivíduo se obriga a fazer aquilo, seja por influência de um desencarnado, seja por uma questão interna mal resolvida. De vidas passadas. Então, é de origem espiritual a psicopatia. Não tem um sintoma definido. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos alguns dos terroristas que são psicopatas. Ou você diria que... Diria que não. Que é muito pouco provável. Porque o psicopata, ele não escolhe ser psicopata. Ele não é aliciado para ser, ele não é treinado para ser. Esse seria o ponto. É, ele não é treinado para ser. A psicopatia enrompe, acontece. O indivíduo pode preparar até, mas aquilo é algo que foge totalmente do seu controle. Não é um ato consciente. É por isso que há surpresa, né? Para muitos, quando há revelações de serial killer, etc. Ah, o cara era meu vizinho. Era o vizinho. Fazia comida aqui, muito bom. E tinha um monstro ali dentro. Exatamente. Então, tem essa diferença. E é importante a gente entender que quanto mais você classifica uma pessoa de doente por um comportamento desse, mais você atenua as consequências e a pena. Sim, claro. Então, o ato é consciente. Não, você é terrorista. Você não pode brincar com isso. Você não pode dizer que você está doente se você disse que vai comprar uma arma para fabricar uma bomba e explodir um estádio de Jogos Olímpicos. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma doença. Isso é um ato deliberado sério que merece ser coagido, coibido, de qualquer forma. Bom, nós temos, de uma maneira ou de outra, né? É, excetuando-se as situações que você trouxe da Itália, da Espanha, da própria Grã-Bretanha com a situação da Irlanda. Na França, né? Na França. Mas, sim. Mas, esse processo hoje, a marca do terror, está muito associada ao processo do fundamentalismo religioso, né? De alguma maneira, o pano motivacional de muitos desses terroristas é essa guerra entre o Oriente e o Ocidente e essa necessidade que é o shihar, né? É a conquista de valores, é a derrocada dos valores ocidentais com o pano de fundo em posição de uma visão muçulmana, ortodoxa, extremamente radical em relação a costumes, hábitos. Então, essa questão da religião aí, como pano de fundo desse processo. Eu creio que não. Não há? Não. É só um... Vou dizer por quê. Digamos assim, uma fumaça ninja. É, existiram guerras religiosas. Se você pegar a Guerra dos Cem Anos, se você pegar as Cruzadas, eram típicas guerras chamadas religiosas, mas tinham o quê? De conquista territorial, de saquear, de obter vantagens financeiras. Então, eu penso que, voltando à questão do terrorismo hoje, não é religioso. O fato de serem muçulmanos não significa que a questão é religiosa. Eles querem transformar as pessoas em muçulmanos. Não. Eles querem instituir um califado, um governo, um território, politicamente organizado. Não é uma questão religiosa. Se você pegar o terrorismo do Ira, na Irlanda, não era religioso. Ok. Se você pegar o terrorismo do Eta, basco, não era religioso. Não. Não podemos confundir. E existia um problema religioso lá atrás, remotamente. Mas se você pegar palestinos e israelenses, não é religioso. É uma questão política e econômica. Então, hoje o terrorismo é uma questão meramente política. Não é por causa do fundamentalismo religioso. Então, essa ideia do islamismo que se coloca por trás, você acha que é só para dar um verniz? Porque existe essa coisa. O cara chega lá, vai estourar a bomba. Alá, Akbar. Alá é grande. E aí, essa coisa eu li. Não sei se você sabe, tem um livro sobre o 11 de setembro, de um cidadão brasileiro. Esqueci o nome dele agora. Ivan Santana. Que ele, inclusive, fez um livro sobre também um acidente aéreo da Vare. E se ele se investigar, eu esqueci do livro aqui agora, mas pelo menos ele é meio do autor. Que ele fez um estudo do atentado de 11 de setembro. Então, ele vai à vida de todos os terroristas. Então, você vê todo esse processo do fundamentalismo religioso colocado como elemento motivacional. Motivacional. Essa é a questão. Então, o cara vai achar que vai encontrar 70 virgens e lá, esse motivo. Aquela coisa toda do paraíso deles, né? Mas se você pegar... Eu entendi o que você quis dizer. Mas se você pegar o objetivo do 11 de setembro, não era religioso. Você pode ter utilizado o Bin Laden, pode ter utilizado a religião como modo de arregimentar parceiros para aquele ato. Pessoas que, frágeis na consciência, pessoas que estavam passando por algum tipo de conflito, ele conseguia dizer que haveria uma redenção a partir de conceitos islâmicos. Mas esse não era o objetivo de quem planejou aquilo tudo. O objetivo era atingir o Império Americano por uma vingança. Sim. Por uma vingança. Não porque ele queria que as pessoas se transformassem em muçulmanas. Porque o fundamentalismo religioso, que existe de fato em várias religiões, é para destruir o adepto ou a ideia da outra religião, fundamentando-se na sua. E com isso, diminuir o número de adeptos, matando, etc. Você pode dizer que o fundamentalismo religioso existiu no começo do cristianismo, quando os cristãos foram massacrados. Ali era o fundamentalismo religioso. Mas os atos de terrorismo da década de 60 para cá, podem ser praticados por fundamentalistas, mas não com o objetivo religioso. O objetivo era econômico e político, principalmente político. É. De qualquer sorte, eu compreendo o que você quer colocar, que o objetivo final... Mas você vê, de alguma maneira, as lideranças utilizando de uma ferramenta motivacional, porque muitos jovens desses são cooptados nos seus ambientes familiares. Então, a justificativa, eles vão servir a lá, o propósito. Quer dizer, não deixa de ser o uso, pelo menos por parte das lideranças, desse argumento para aumentar a cooptação dessas pessoas que já têm o seu desequilíbrio, como você bem coloca. Exatamente. E aí você vê, em nome de uma religião... Isso também não é novo na humanidade, né? Pegar a religião para cometer atrocidades que estão contra os próprios princípios doutrinários da religião. E você vê que o islamismo é contra isto. É. O islamismo é contra isto. O islamismo prega o amor. E paga esse preço, porque hoje em dia, infelizmente, você vê o sujeito com uma tuba lá, que é praticante, aqueles que se colocam numa questão de ser mais... Se veste a caráter. Se veste a caráter, né? E você tem que olhar e fica... Muitas pessoas têm medo, né? Tem medo. É um preço alto. É um preconceito, né? Que é o islamismo paga de alguma maneira, né? Isso aí é fácil. Mas esse preço também foi pago pelo evangélico no século XVI. Sim. Aquela matança dos unguenotes lá na Grã-Bretanha no século XVI, 1529, que morreram quase mais de 3 mil pessoas, foram cristãos católicos matando cristãos evangélicos. Então, eles sofreram muito. A matança foi muito maior do que hoje se faz com o terrorismo. E aquilo não era postulado ao terrorismo, era uma guerra religiosa, né? Dali o protestantismo floresceu, cresceu a partir daquele dia. Foi um marco para o protestantismo. Ali foi uma guerra religiosa, não foi uma guerra política, né? No século XVI. Tá. Bom, então, de todo modo, a gente tem esse cenário. O indivíduo não é um psicopata. É alguém que tem algum nível de distúrbio, assim, comportamental, de valores, caráter. Caráter. Espiritual. Espiritual. Não é mental. Não é mental. Não é mental. Não é uma doença mental. Tá. E aí, antes de fazer uma pergunta em relação a com o que a gente pode fazer em relação a situação dessa, você começou a sua fala falando de que o Brasil não estava ainda nesse jogo. Aí, de repente, os Jogos Olímpicos é carma mesmo. É começar a lidar com isso de alguma maneira, traz isso para uma discussão nacional. Eu vejo o Brasil como um país que ainda não se transformou numa nação. É um país miscigenado, né? Uma mistura muito grande, até bonita a mistura, mas em termos de nacionalismo, de filosofia de um país, você não vê isso muito explícito no cidadão, como você vê no americano, no alemão, no francês, no italiano, mas no Brasil você não vê. Cada brasileiro tem uma ideia do que é seu país. A noção de cidadania ainda é muito frágil, muito frágil. Então, eu não diria que é um carma. Eu diria que é um país que ainda é jovem, porque quer ser jovem, que não fortaleceu os seus laços de cidadania capaz de conter o avanço do terrorismo. E ele está muito mais disseminado do que a gente imagina no Brasil. É porque a imagem do brasileiro bonzinho, a imagem está ainda se sobrepondo a esses movimentos que estão aí no underground, no submundo desse país, sabe? Ele ainda tem um lado sombrio que não é mostrado. Brasileiro é o homem cordial. Cordial, isso é o homem. Acho que é Gilberto Freire, ou foi o Sérgio Buarque de Holanda, me lembro que é um dos dois antropólogos, o brasileiro é o homem cordial. Não é tão cordial. Mas me diga aí, Adelão, o problema está aí, né? É um problema sério. Qual é o grande debate hoje na sociedade e os governos, etc? Como combater esse negócio? Como é que dá jeito numa situação tão complexa? Porque você imagina o que é que você monitorar. Uma coisa é você estar em uma guerra em que você tem fronte e tal, e manda exército, e tira exército. E se selar um acordo de paz, aí o cara se rende. Outra coisa é ter um cara, um exército individual, impotencial, que a qualquer momento, quem iria imaginar, repare bem, que você devia pegar um caminhão, a sofisticação, a criatividade. Lá em início... Ia pegar um caminhão e ia dizer que ia vender sorvete, que a realidade foi, como é que ele conseguiu entrar lá, disse que a polícia queria vender sorvete. E estava lá fazendo aquela barbaridade, né? Então, é difícil você lidar com uma coisa dessa, né? O problema, alguém pode dizer, e eu acredito que isso é possível, se resolve com a educação. Sim. Então, a longo prazo, é com a educação. O problema do terrorismo hoje é um problema, primeiro, emergentemente, policial. Ele não é um problema que você resolva com a educação. Não é um problema que você resolva com diplomacia. Não. Ele é, hoje, um problema policial. Ele tem que ser tratado como um problema policial. Então, as ações têm que ser ações de inteligência. O uso de inteligência. Não pode ser uma coisa que você vai fazer acordos aqui, acordos ali, porque está acontecendo um nível de virtualidade que você não tem. É uma capitalidade muito grande. As ligações, os links, o lobo solitário, quem é que consegue pegar se ele não tem vínculo com ninguém? Então, é um problema de inteligência policial. Tem que se montar uma inteligência policial para combater o terrorismo no mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Tem que ter uma inteligência para isso. É. Bom, essa é a visão, assim, por exemplo, de alguns líderes. Alguns líderes europeus estão sendo criticados por, digamos assim, não terem essa assertividade, como, por exemplo, o próprio primeiro-ministro da França, né? O pessoal está chamando ele de Maria Bolle, está muito... Então, a questão, quando você fala que é policial, reforça a sua tese de que não temos ali um psicopata. Não tem que... Não é uma questão só de oração ou terapia ou... É um processo que você tem que dar uma, digamos assim, na linguagem da Bahia, ou chega para lá no negócio, para depois começar... Depois você vai arrumar a casa. Mas você precisa agir policialmente, emergentemente. Tá. E as conexões do mundo espiritual com esses processos, assim, o que você acha que... Tem alguma coisa do lado de lá também dando uma organizada nisso? Um comando, uma coisa que está... Não necessariamente... Há uma influência coletiva para esse tipo de ação? Acho que há. Você acha que há mentes... Mentes e... Na outra dimensão, coordenando essas ações? Eu penso que de uns anos para cá, talvez nessa mesma quantidade de anos, de 50, 60 anos para cá, houve uma abertura muito grande do espiritual para o material. As crenças, elas se voltaram para o espiritual. A divulgação do mundo espiritual tem sido mais ampla. Com isso, você aproxima muito o mundo espiritual do mundo material. Se tornou mais próximo. Ok. Ora, mas tem uma população de espíritos altamente, eu diria, trevosa, que planeja ações desse tipo. Eu não acredito que um lobo solitário, um terrorista, ou até um grupo terrorista, haja sem uma conexão espiritual também com grupos que desejam a instabilidade do planeta. Sim. Parece uma teoria da conspiração. Mas eu não consigo enxergar um mundo espiritual que não tenha esse tipo de problema também. E que, é claro, isso tem um prazo, tem um tempo. Há um recrudescimento da violência. Com certeza há, você pode ver isso no mundo. Mas eu não acho que isso esteja à deriva. Que não tenha um outro grupo maior de espíritos que se preocupe com a estabilidade do planeta. Mas até lá, ainda vai haver muita instabilidade. Bom, como tudo tem um propósito na vida, qual é a lição que você diria que nós espíritos aqui encarnados estamos precisando aprender com esse tipo de experiência? O que é que o recrudescimento dessas ações e todo esse movimento leva a nós a chegar a que tipo de aprendizado? Eu acho que o grande aprendizado é de a gente perceber o quanto uma vida sem sentido promove a destruição. A grande doença, digamos assim, o grande problema humano é uma vida sem sentido. Quanto mais a gente incluir a visão espiritual da vida, eu acho que isso tende a desaparecer. Porque o mal do ser humano é a falta de um sentido para a vida. E eu me refiro à vida, no conceito amplo de vida, como espírito. Quando a gente alcançar esse sentido, eu acho que vai desaparecer, vai diminuir essa onda de violência. É, eu vi, essa semana eu estava assistindo um documentário na Netflix, naquele terapeuta comportamental Anthony Robbins. Um documentário bacana, ele falando exatamente isso, que esse é realmente o grande problema do ser humano, essa falta de sentidos, né? Eu conheço o trabalho dele. A vida é muito limitada daquele que é violento. A visão de mundo, a visão de vida é limitada. Por isso, o que ele comete esses atos? Se ele tivesse uma visão mais ampla de vida, se tirasse a angústia dele, porque a angústia é muito grande com quem não vê a vida após a morte, a angústia é grande porque a visão de vida é limitada, né? Parou ali. Aí ele procura uma saída de acordo com o seu nível de evolução. Então, sem dúvida, o esclarecimento, por exemplo, da realidade espiritual, que está dentro de uma proposta que o espiritismo tem, essa missão, digamos assim, de mostrar a realidade espiritual, a vida como ela é, pós-mundo físico, pelo menos já seria uma grande ajuda para esse processo. Excelente ajuda. Excelente ajuda. Excelente ajuda. Pois é, pelo menos a gente chega a algumas conclusões aqui no nosso debate sobre esse tema, que deve estar palpitante aí nas redes sociais, nos canais. Esperamos que a TV Harmonia, através do nosso programa aqui, Alquimia, possa ter ajudado você a compreender um pouco mais esse fenômeno que é relativamente recente na história da humanidade, mas que está afetando o mundo de uma maneira muito intensa e a gente tem que compreender, porque quando compreendemos melhor as coisas, certamente encontramos maneiras de lidar melhor com elas, não é isso? Sim, sim, com certeza. Esse é o papel do espiritismo, é levar claridade à consciência humana quanto à sua origem e destino. Então ficamos aqui e até o nosso próximo programa, Alquimia. Fique ligado aqui na TV Harmonia.